Sonhei que vi o céu cinzar e caí Você não estava aqui, estava bem longe de mim A chuva até que caía bem, já que a lua chegava também Mas a falta vinha, apertava também de lembrança Que trazia um bem, me vejo só e mais ninguém Nessa chuva de sexta que me faz de vento na estação Esperando um trem que me leve pra onde você tá também Ah, meu coração é a casa que tu pode entrar